Da terra, brota a força de um homem, que plantou sua alma, como uma semente. É assim que surge José Inocêncio, um jovem sem passado, corajoso e sonhador que decide construir sua vida em Ilhéus, na zona rural do interior da Bahia. Ao pisar na terra, ele firma um pacto com o Jequitibá e finca seu facão aos pés da árvore rei, entregando sua vida como um gesto de coragem e determinação para moldar seu destino. Por acaso, próximo da Livi Vicândida, uma viúva de um fazendeiro que morreu enforcado num pé de cacau, e se tornou proprietária de uma fazenda à beira da falência devido à praga da vassoura de bruxa que destruiu toda a produção cacaueira. Cândida se afeiçoa por José Inocêncio e o acolhe em suas terras, deixando tudo para o jovem trabalhador convicto em recomeçar a sua vida longe dali, com a promessa de que sua luta seguirá viva através da figura de José Inocêncio. O fervoroso sangue faz José Inocêncio se transformar rapidamente em um poderoso fazendeiro, produtor de cacau, que passa a ter grande influência na região. Tanta riqueza acaba despertando a inveja do poderoso coronel, Belarmino. Mas o maior tesouro na vida de José Inocêncio foi o amor da doce jovem Maria Santa, filha dos aldeães Quitéria e Venâncio que ajuda a mãe nos trabalhos domésticos. Ela é a protegida do pai, capataz na fazenda de Belarmino, que guarda um ciúme excessivo por sua filha. Venâncio proíbe impetuosamente o romance entre Santinha e José Inocêncio, mantendo a filha afastada dos olhos dos homens desde a tragédia que atingiu a família com a irmã mais velha, a Marianinha, que foi expulsa de casa após engravidar prematuramente antes do casamento. Pura e sem experiência, Santinha se envolve às escondidas com José Inocêncio, seu único e grande amor, de quem acredita que logo ficou grávida apenas no primeiro beijo. O mal entendido gera inúmeros problemas com o pai, que decide abandonar a filha na porta de um bordel de propriedade de Jacutinga. Quitéria, por sua vez, não consegue evitar mais uma tragédia na família e não tem voz para enfrentar o marido e vão para longe do vilarejo. Sozinha, Santinha conta com a ajuda de Jacutinga, que vira uma espécie de segunda mãe e atua principalmente como cupido no romance da moça com José Inocêncio. A cafetina torna-se uma grande conselheira e amiga e será ainda a parteira dos quatro filhos do casal, José Augusto, José Bento, José Venâncio e de João Pedro. No entanto, no nascimento do caçula, Santinha não resiste às complicações do parto em casa e morre para desespero do jovem fazendeiro que nunca conseguirá superar esse trauma e desperta rejeição por João Pedro. O menino cresce com a culpa da morte da mãe, embora seja o único dos filhos que permaneça ao lado de José Inocêncio na condução de sua produtiva fazenda cacaueira. Mesmo sofrendo com a indiferença do pai coronel que tanto ama e idolatra, apesar de ter todos os motivos para odiá-lo, os outros três filhos de José Inocêncio, José Augusto, José Bento e José Venâncio, crescem, estudam, moram e trabalham na cidade grande. José Augusto é o filho primogênito de José Inocêncio formado em medicina que escolheu a profissão para agradar ao pai, sem ter vocação. O rapaz recebe tudo de mão beijada e sequer consegue gerir a própria vida adequadamente. José Bento, o segundo filho mais velho do coronel, é formado em direito e tão mimado quanto o primeiro e o terceiro irmão José Venâncio, que vive um casamento infeliz ao lado da mulher oportunista, Eliana, e vê sua vida virar ao avesso ao se apaixonar por Buba, que corresponde aos sentimentos do então amante, a princípio sem revelar que é uma mulher trans por medo de ser rejeitada. Buba está disposta a tudo para ver o rapaz feliz, até dar uma família para o rapaz que tanto deseja. Desde a morte de sua amada esposa, José Inocencio, nunca mais se apaixonou por outra mulher e é conhecido na região como um contador de histórias, que mantém uma aura mística ao seu redor. Popularmente, a crendice o associa à lenda de carregar o diabo preso numa garrafa, considerado seu amuleto fruto de todo sucesso alcançado. José Inocencio é um homem reconhecido também pelo senso de justiça e querido pelos empregados, que lhes são inteiramente fiéis como Inácia e Deocreciano. Ambos trabalham e vivem na fazenda, e são adorados por João Pedro de quem cuidaram desde criança. A vida do coronel sofre uma reviravolta ao conhecer Mariana, namorada de seu filho João Pedro. O caçula dos Inocencio leva Mariana para trabalhar na fazenda de seu pai sem saber que a jovem é neta de Belarmino, grande rival de Zé Inocencio que foi morto há muitos anos vítima de uma emboscada planejada pelo velho coronel contra Zé Inocencio. Movida por uma forte atração por João Pedro, Mariana busca vingar o assassinato de Belarmino, embora não saiba a mando de quem. No entanto, ela não esperava também desencadear um forte desejo por Zé Inocencio, cuja culpa pela morte do avô foi atribuída. No momento em que José Inocencio se declara apaixonado e decide se casar com Mariana, ora gostando do coronel, ora gostando do filho, acaba desferindo um duro golpe para João Pedro, que se vê obrigado a sufocar o grande amor que sente pela jovem. A notícia do casamento faz com que José Augusto, José Bento e José Venâncio exijam que o pai divida seus bens entre os filhos. Interessados na herança, os três, liderados por José Bento, consideram Mariana uma aproveitadora, de olho apenas na fortuna do coronel. Eles chegam à fazenda do pai dispostos a enfrentá-lo, desencadeando diversas divergências e conflitos familiares. Mas o coronel, como é conhecido, tem outro inimigo perigoso. O ardiloso egide o seu vizinho, que trava uma luta pela posse de terras. Para piorar, João Pedro decide assumir um compromisso de se casar com Sandra. Filha de seu arquirrival, Ato que José Inocencio enxerga como uma afronta, acirrando ainda mais os ânimos entre pai e filho. Entre lendas e mitologias, é tempo de renascer. Somente com o tempo é que dirá se as mágoas do passado serão superadas. Ato que José Inocencio enxerga como uma afronta, acirando-se as mágoas do passado serão superadas. Ato que José Inocencio enxerga como uma afronta, acirando-se as mágoas do passado serão superadas. Ato que José Inocencio enxerga como uma afronta, acirando-se as mágoas do passado serão superadas. Ato que José Inocencio enxerga como uma afronta.